E a partir deste sábado, o preço dos combustíveis terá que ser exibido nos postos e bombas com duas casas decimais e não três, como era antes. A meta é dar transparência ao valor pago pelos consumidores. Hoje, quando vamos ao posto de combustível, vemos os preços exibidos com três casas decimais. Aqueles três números, depois da vírgula no valor. Para esse motorista, isso provoca confusão. Aquele número no final, era sempre confundir a gente, né? Era 7,49,9. Por que que já não colocava 7,50, né? Mas a maneira como o preço da gasolina, etanol, diesel é exposto nos postos vai mudar. A partir deste sábado, o preço dos combustíveis deverá ser exibido com dois dígitos, tanto no painel de preços, quanto nas bombas, para que o consumidor tenha noção exata do que está pagando. Além de deixar o preço do combustível claro, para quem vai abastecer o veículo, a nova norma também tem como objetivo alinhar esses valores à expressão numérica da moeda brasileira. Isso vai servir para que sabermos nós qual é o valor real que estamos pagando no preço do combustível, né? Que esse novinho a mais aí no final, ou um zerinho a mais, às vezes te induz a pensar que o preço ao qual está sendo oferecido é menor. Mas, na verdade, o preço tem alguns centavos a mais e às vezes você se perde nisso. As bombas de combustível vão poder continuar exibindo as três casas decimais, desde que o último seja zero e fique travado no momento do abastecimento. Por que isso? Porque são 300 mil bombas em todo o território nacional e no Distrito Federal quase 3 mil bombas, o que seria muito difícil modificá-las, trocar painel e mexer nas suas configurações. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, a medida não trará impactos no valor final dos preços dos combustíveis, pois não haverá custo aos revendedores e nem restrições aos preços praticados.